Em 1940 O meu moreno era decente, se era do batente ou era da folia Obediente, eu sou a tudo que é da lei, fiquei logo sossegada e falei então O meu moreno é brasileiro, é fuzileiro e é quem sai com a bandeira do seu batalhão A nossa casa não tem nada de grandeza, nós vivemos na partura sem dever do estão Tem um pandeiro, tem fuídeo, um dão murinho, um recorreco, um tabaquinho e um violão Em 1940 lá no morro começaram o recenseamento E o agente recenseador desmiuçou a minha vida que foi um horror E quando viu a minha mão sem aliança encarou para a criança que no chão dormia E perguntou se meu moreno era decente, se era do batente ou era da folia Fiquei pensante e comecei a descrever, tudo, tudo de valor que o meu Brasil me deu Um céu azul, um pão de açúcar sem farelo, um pano verde e amarelo, tudo isso é meu Tem feriado que pra mim vale curto, na retirada da laguna vale um capital Tem Pernambuco, tem São Paulo e tem Bahia, um conjunto de harmonia que não tem rival Fiquei pensante e comecei a descrever, tudo, tudo de valor que o meu Brasil me deu Um céu azul, um pão de açúcar sem farelo, um pano verde e amarelo, tudo isso é meu Tem feriado que pra mim vale curto, na retirada da laguna vale um capital Tem Pernambuco, tem São Paulo, tem Bahia, um conjunto de harmonia que não tem rival Tem Pernambuco, tem Bahia, um conjunto de harmonia que não tem rival